Ops Ops Tá dando o que eu chamo alfa Eita Não fiz isso não Finge E ae Poveu E ae Poveu 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 É, eu sei Eu tô com a voz aí toda lascada É Porque eu tava doente aí pro peste Tamo aqui no posto Vou contar a historinha de hoje Eu Como eu não trabalhei a semana passada Eu decidi Fazer umas cargas no final de semana Pra compensar Como se não tivesse Dia off nesse final de semana, né Em vez de voltar na segunda-feira Eu voltei Comecei na sexta Porque eu fiz isso Porque Passei uma semana em casa por causa do Dioti Vocês lembram? Justamente Passei uma semana em casa por causa do Dioti Não quis Arriscar É Eu tô aqui no MEN Num lugar que vocês já conhecem Que eu venho aqui direto A luz tá acesa pra vocês verem Melhor né A situação Eu tô vazio Eu vim pra cá Eu vim pra cá às oito e meia da manhã Meio assim Arriscando né Eu sabia o que tava fazendo Porque Essa carga Tecnicamente era pra eu pegar De hoje pra amanhã Três horas da manhã Só como eu já vim aqui tantas vezes E eles me carregaram cedo Que eu decidi Vim hoje cedinho Minha intenção era de vim cedinho Vim cedinho, desculpa Vim cedinho Pegar a carga e voltar pra casa E depois entregar essa carga amanhã Só três horas da tarde O que aconteceu? Desculpa que tá difícil de falar e tudo mais Eu vim pra cá às oito e meia Cheguei aqui O cara disse que tava muito cedo Não tinha muitas pessoas trabalhando Que não ia ter como carregar meu caminhão cedo hoje Que eu voltasse de meia noite Então eu fiquei de oito e meia da manhã Até agora que são oito horas da noite No posto esperando Dormi, comi, assisti televisão, fiz tudo né São oito horas da noite e eu tô indo pra lá agora Ah, porque tu não espera até meia noite Já faz muito tempo que eu tô ali Pelo que eu vi também Como hoje é sábado O posto de gasolina não tá lotado, lotado Então o máximo que pode acontecer É eles não aceitarem novamente E mandarem eu voltar de duas horas da manhã Aí se esse for o caso Aí realmente eu não sei Vou ter que fazer Mas isso vai de pessoa pra pessoa, rapaz Tem vezes que você Tem vezes que você Pega uma pessoa lá Que tá nem aí Que vai lá e carrega e Faz o trabalho Aí tem vezes que você pega aqueles americanos preguiçosos Sabe aquele que não quer trabalhar Pra que ele vai carregar Se é a galera do próximo turno que pode carregar ele Vou trabalhar mais pra quê? Tá entendendo o pensamento? Como eu já sei que trocou de turno Que lá a troca de turno é 6 horas da noite Eu tô indo agora Porque vai ser o mesmo turno Só em caso deles realmente não quererem me carregar Mas tô indo pra lá agora E eu deixo vocês saberem já já quando chegar na portaria O que vai dar disso Se a gente vai conseguir Entrar cedo Ou A gente vai ter que ficar esperando de novo Beleza? É nóis E aí povo meu Saímos de lá Saímos de lá Botamos um pouquinho de diesel Um pouquinho de diesel né E eu tô dirigindo pra lá agora a noite Por que eu tô dirigindo agora a noite? Porque amanhã eu tenho muita coisa pra dirigir E eu não quero acumular Então eu vou... Então eu vou... Então eu vou... Dirigir agora O máximo que eu puder Amanhã descarrega aí depois é só vir aqui buscar uma cara e ir pro New Jersey Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, como é que tá vocês? Já é o outro dia Já é o outro dia Eu parei num posto pra dormir Tô quase chegando lá Era pra ter chegado ontem Mas só em fato pra ter segurança a hora que eu iria dormir Eu parei aqui né Agora estamos a 12 minutos de Springfield Last Springfield Em Massachusetts E hoje o dia da gente vai ser long Eu ainda tô louco, tô doente ainda Mas hoje... Mas hoje... Hoje a gente vai entregar essa carga Que tá com os cabis só pra 3 horas da tarde pra entregar Eu tô chegando muito cedo Agora são 8h49 Tô chegando muito cedo Tô chegando muito cedo porque A gente tem que entregar essa carga Voltar pro Maine Voltar pro Maine E depois que a gente voltar pro Maine A gente vai pegar uma carga pra New Jersey A gente tem que entregar essa carga pra New Jersey amanhã Pela manhã Hoje é domingo Estamos nessa batalha Aqui tá mais bonito Tá fazendo sol pelo menos E vamos ver aí o que dá É nóis Vamos continuar indo que já estamos perto Aqui é o Roussel Que ele vende produtores grandes, entendeu? Vende tudo Aqui é o Roussel E aí E aí E aí E aí E aí E aí ,, Eita, eu não fiz isso não, filho. Se fodeu. Eu não fiz isso não, velho. Acho que foi uma falta de atenção. Não vou dizer cansaço não, porque eu dormi bem. Mas foi falta de atenção mesmo. Aí vindo daqui, eu fechei muito. Olha a merda que eu fiz. Bati nesse negocinho aqui, ó. Só que isso aqui, eu acho que eles acabaram de ajeitar. Tá vendo como tá novinho? Aí quando bateu ali, levantou. Aí se eu ia ganhar 2.500 dólares a mais, 3.000 dólares a mais. Aí eu vou dizer uns 2.000 dólares a mais, 2.500 dólares a mais. Vai ficar pra ajeitar isso aqui. Tá vendo como é que é? E espero que não dê mais problema. Se for só ajeitar aí, tá bom. Só que aí não acaba aí. Isso foi o que fez composte. Aí, meu trailer. Vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu com o meu trailer. Olha isso aqui. Como o trailer tá muito pesado. Que eu tô cheio d'água. Bateu no pneu. E estourou. Vocês tão vendo? Pneu, ó. Já foi pra Cocuia. E deu aquela arranhadinha aqui, básica, mas... Besteira. Isso aí, isso aí numa lavagem sai. Mas tá aí o problema. Isso se chama falta de atenção. Então... Quando você estiver dirigindo um caminhão, tenha 100%. Cuidado pra não se distrair com coisa pouca. Porque quando... Eu sou tão acostumado a dirigir. Que eu nem preste atenção muito nessas coisas besteiras. Porque... Já é automático. E a gente... Se pega numa situação dessa. Eu vou ter que dirigir com esse pneu. Pelo menos umas 100 milhas. Eu falei com o patrão. Como eu digo a vocês. Eu tentei ligar... Pra um monte de gente que vem que troca pneu. Porque eu tenho um pneu aqui. Já tá todo montado. Já tá cheio. É só botar lá e pronto. Só que aqui a gente não troca o próprio pneu. Eu não tenho ferramenta. Eu não tenho espaço pra botar no caminhão pra trocar. Hoje é domingo. Liguei pra vários lugares que trocam. Todos estão fechados. Aí tu me pergunta... Negão, quanto ficaria um prejuízo desse? Se um rapaz... Que a gente chama de road service. É o rapaz que vem e ajeita. Fosse... Vim trocar. Só trocar. Não é trocar o pneu não. Arrancar aquele pneu que tá ali. Aquela jante. Com o pneu. Meter aqui. Furado. Meter ali ó. Furado. Tirar esse e colocar lá. Hoje... Só pra fazer isso. Uns 500 dólares. Isso... 500 dólares. Nem isso eu consegui. Eu não consegui ninguém pra vir aqui. Então... Como esse pneu aqui... A gente não sabe qual a situação dele se vai prestar ainda. Então... Diz o Luiz que eu posso ir com ele desse jeito. Devagarinho. Ele vai tá vazio. O máximo que acontece é ele rasgar inteiro. Mas ele não tem valor nenhum. Aí eu vou botar esse trailer lá no yard. E pegar outro trailer. Acidentes acontecem. Eu odeio... Pô... Eu odiei ter que ligar pro patrão e dizer ó... Vixe... Fiz uma merda. Não tem nada pior. Ó... Você não sabe a reação da pessoa. Mas... Você tem que arcar com o seu... Com o prejuízo. Tem que arcar com o que aconteceu. Então foi isso que aconteceu. Você liga aí. E é o que é rapaz. Você não vai morrer. É difícil. É chato. Mas não vai morrer. Mas tá aí. Uma besteirinha dessa aí. Eu vou dizer pra vocês. O Costco vai ligar pra companhia. Vamos fazer o orçamento. Vamos botar aqui dois mil dólares pra ajeitar aquilo ali. Aquilo ali não é... Nada aqui. É quinhentos reais. Quinhentos dólares. Dá uns dois mil ali. Se esse pneu chegar até nas 100 milhas... Mesmo furado. Porque eu vou estar vazio. Eu tenho 17 pneus a mais. O pneu nem conta. Aquilo ali. Um kit daquele ali. Aqui. Que é usado. 200 dólares. 100 dólares. Gastei dois e duzentos já. Isso eu tô fazendo pela cabeça. Pode ser que dê um pouquinho a mais. Então esse pequeno vacilo. Pequeno vacilo me tirou o dinheiro extra do final de semana todinho. Que eu tô na rua. Será que se eu tivesse em casa tomando cerveja estaria melhor? Mas nunca sabe né. Eu costumo pensar desse jeito. Se aconteceu isso. Foi por um motivo. Pra eu prestar mais atenção. E Deus não erra. Se ele fez. Aconteceu isso comigo. É pra não acontecer outras coisas. Eu não sei. Pense desse jeito. Então. Eu vou nessa que eu tô editando o vídeo pra vocês. E... Espero que dê tudo certo. Aqui ó. Eu tava ali. Pô. Mal. Me culpando e... Olha só. Acidente. Coisas acontece. Ainda bem que foi ali. Imagina se fosse no carro dos outros. Imagina se fosse uma coisa bem séria. Só que a gente trabalha e paga. É ruim. É amargo. Mas a gente sobrevive. É só confiar no homem. Então a gente só agradece a ele. Obrigado Senhor. Daqui pra frente pai. Vamos prestar atenção. É nóis. Milton. Domingão. E tamo nessa situação. Eita. Virei até cantor sertanejo. Tchau. Aí chamei o rapaz. Eu acho que caminhoneiro dá dinheiro. Dá dinheiro não. Dá dinheiro é isso aqui ó. Olha só isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Muitos. Eu tenho um canal no YouTube. De mais de adição. De gravar. De caminhão. Sim. Tem algum problema. Tem algum problema sem gravar por caminhão ou não. Não vai aparecer nada mano. Ah. Eu solamente... Sim. Tá vendo? Então vocês acham. Desculpa aí. Eu atrapalhei ali. Quem ganha dinheiro é caminhoneiro. Ganha não. Isso é isso aqui ó. Feito eu falei pra vocês. Eu já tenho sete. Já todo pronto velho. Eu já tenho sete pneus. Tenho tudo. Todo pronto. Justamente pra uma situação dessa. Que não é uma coisa incomum. O cara só vai tirar o pneu. Tirar aquele pneu ali. Que tá arrebentado. Tirar esse aqui. Colocar aquele ali. E esse aqui e aqui. Ele normalmente cobra 300 dólares. Ele me cobrou 250. Então. Isso aí vai demorar. Vai demorar 30 minutos. Claro que você tem que ter. Toda maquinária né. Mas pra você ter ideia. E aí tá. Quem tirou o pneu. Coisinha feia que ficou. Pô. E o pneu feito. Ele falou que o pneu não teve muito damage não. Não teve problema com o pneu. O problema foi só no aro mesmo. Que não pegou no pneu. Pegou no aro. Veja. Ficou feio isso. Não foi aí que pegou no aro. É melhor pegar no aro que pegar em outra coisa. Olha. Eu vou deixar pra lá. Aí tamo trocando isso aqui. E vamos ver o que dá. Mas o cara é muito gente fina. Mas feito eu falo. O caminhãozinho dele ó. Só que ele leva um pneuzinho. Leva as coisas aqui ó. E ele só faz. Aquilo assim. Na emergência. E na emergência é caro. Qualquer coisa na emergência. É 600. 700 dólares dependendo. Isso aí. É tipo aquela coisa. Porra. Se ele. Veio o cara assim. Humilde. Caminhão. De boa. Feito o meu. Tá ligado. Eu não tenho dinheiro. Sou fudido. Contra todo mundo. Porra. Trabalho só uma porra. Aí ele vê aquelas companhias grandes. Eles botam pra quebrar. Entendeu. E aí que funciona. Eu vou deixar aqui gravando pra vocês verem. O meu seguinte é. O pneu que tava de reserva. O pneu que tava de reserva. Ah. Ele não tava tão bom feito a gente esperava que tava não. Tava com uns buracos do lado. Sabe. E. Ninguém dá pra ver porque ele tá por dentro. Mas eu fico com medo de botar peso. Nesse pneu. Nesse pneu. Nesse pneu. Nesse pneu. De tocar. Então eu acho que eu vou lá pro yard. É. Buscar outro trailer. Vou perguntar o que o patrão acha. Vou lá pro yard buscar outro trailer. E acabou. E acabou. Graças a Deus acabou aí. Carregamos. E agora nós vamos devagarinho. Sem pressa de ser feliz. Sem pressa de ser feliz. Sem pressa de ser feliz. Vamos lá pra. O Rollins. E. Vamos tentar. Fazer isso direitinho né. Então é nóis. Pelo menos agora tem um pneu no lugar. Eu tava muito preocupado. Porque. Eu conversei com uns amigos meus. E os amigos chegam e fez velho. Tá vazio velho. Mete o pau. Vai com o pneu desse jeito. Tu vai andar só 50 milhas até tu trocar. Daria pra fazer isso? Penso que sim. Penso que sim. Penso que daria. Mas. Se passa um policial. Se eu levo uma multa por causa daquele pneu. Tem vários se. E eu não gosto de andar. Com se. Se der certo. Se não der certo. Entende? Então pra mim é um problema sério. Então. Eu decidi. Não. Apostar. Ou brincar. Pra ver se isso. Se. E. Andar com o pneu do jeito que tava né. A pessoa fala. Ah não. Tá medroso. Eu prefiro ser um medroso. De boa. problema. Porque é um corajoso. Um monte de problema. Porque tem vezes que um pneu desse. Me custou duzentos e um trocado pra trocar. É ruim. É. Mas se. Eu vou parar pela polícia com o pneu destourado. Se. Esse pneu começa a vir. Sabe. Que tem vezes que o pneu começa a se rasgar inteiro. Vai filha. Ele começa a se rasgar inteiro. Bate num carro pequeno desse. Um carro com a família dentro. E aí. Que que a gente faz. O problema não é bem maior. Eu não vou conseguir andar com a cabeça de boa sabendo que o pneu tá fudido. Então. É isso aí. Trocamos. Tamo indo embora agora. E eu vou falando com vocês no meio do caminho. É nóis.